A cruz de Cristo, quando opera na graça, ela te liberta do domínio maligno de Satanás. Mas a alma está cheia do comando do mal que está na nossa carne. Aqui está cheio de espíritos, está registrado em Romanos 7, 18. O mal habita na nossa carne, porque o corpo do pecado ficou aqui. Satanás saiu do comando da nossa vida, mas a natureza pecaminosa que ele deixou permanece aqui. Eu cito um exemplo sempre, para a pessoa entender esse detalhe. Quando você vê uma serpente na floresta, no mato, você mata ela, você corta a cabeça dela fora. A cabeça não se mexe mais, mas o corpo fica se retorcendo, por um bom momento ainda. Satanás foi cortado do domínio da nossa vida. Não está mais aqui, mas a serpente se retorce por muito tempo ainda aqui. Porque a gente não quer receber a mudança de vida, a mudança dos hábitos, a mudança do pensamento, a mudança dos sentimentos. Nós não queremos vencer, não queremos estirpar isso na nossa vida. Porque isso nos gera conforto, autoconfiança, uma série de coisas. Ou seja, quando recebemos a graça de Deus, nós fomos libertos, como diz na palavra, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Nós já estamos libertos, no entanto, continuamos ainda, de certa forma, presos a essa cabeça, de uma forma espiritual, enfim. Parece assim, um movimento das trevas inercial, sabe? Você perdeu o comandante, mas os soldados estão indo ainda, entendeu? E vai dominando a gente ainda, por um bom tempo na igreja. Por isso que o evangelho do reino precisa ser pregado todos os dias e a gente precisa acessar ele todos os dias. Obrigado. 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 Obrigado.